Shalom pessoal, uma boa noite a par do Senhor para todos, uma boa noite para todos que estão também nos assistindo a partir de agora, nosso Papo Livre, hoje neste sábado dia 25 de fevereiro de 2017, sábado de carnaval e nós estamos aqui reunidos para conversar um pouco, falar um pouco da palavra de Deus, assuntos, assuntos curiosos, polêmicos, interessantes, onde existem discussões de ideias, de pensamentos e de razão, argumentos que provam o que é, aqueles que concordam e os que discordam, então todos nós estamos com a oportunidade nesta noite poder participar também do debate de hoje, na realidade o debate não, nesse programa como eu já disse, não não é um programa de debates, mas é um programa de uma conversa entre amigos, então a gente aqui é tudo amigo, a gente conversa e alguém dá uma opinião, o outro discorda, mas respeitando sempre a opinião do outro e nem ficando chateado, nem com raiva, nem tampouco deixando de ser amigo a nossa amizade e ela vale mais do que uma discussão, então a gente tem que ter sempre cuidado de preservar sempre aquilo que Deus nos deu, que é a união entre os irmãos e muitas vezes quando a discussão está acirrada, as pessoas defendem tantas ideias e acaba se alterando e pode acontecer de chatear alguém ou magoar alguém com uma palavra que fala, até às vezes não tem nem essa intenção, mas é porque às vezes o assunto é tão polêmico que quando você crê na sua maneira de ver e ver com uma pessoa crê totalmente diferente, você não sempre é assim, a gente nunca aceita a ideia do outro quando a gente está convicto do que a gente crê, do que a gente pensa, do que a gente acha ser o certo, mas aqui sabe o que é interessante nesse papo livre é que ninguém aqui é certo, ninguém aqui é dono da verdade, nem eu que estou falando, nem você que está ouvindo ou vai comentar ou vai discordar, se seu comentário da discordância do que eu estou falando aqui, do que a gente vai falar, né, se tiver algum argumento forte que eu possa convencer, convencer biblicamente a outras pessoas também que estão participando, conta para você, se não conseguir convencer vai ficar uma palavra contra a outra e aí a gente não vai brigar por causa disso, né, cada um tem a sua opinião, tem o seu modo de ver a vida, se todo mundo visse o mundo igualmente, com certeza não teria essa confusão toda que tem por aí, essas guerras, esses desentendimentos, né, entre as nações, entre os líderes, por quê? Porque cada um tem o seu próprio modo de pensar, algumas coisas concordam tudo na mesma opinião, outros discordam totalmente e às vezes até guerras acontecem por esses fatos, né, que é normal do ser humano, Deus fez cada um de nós muito diferente do outro e é isso que faz a gente ser divertido, a gente, eu digo, todos nós, né, às vezes tem pessoas que são tão engraçadas do modo de pensar e também, às vezes, entrarmos em atleta com alguém, porque Deus nos fez diferente, cada um com a sua opinião e segundo quem crê no livre-arbítrio, diz que Deus respeita, né, aí eu pego o livre-arbítrio para beneficiar as minhas palavras e digo, Deus respeita a opinião de cada um que pensa diferente, né, e eu sou um desses que pensa diferente, amém. Tá chegando aí o Hélito Simeão, já tá na área, né, xalô, boa noite, boa noite, Hélito Simeão, xalô pra você e também pra todos que estão chegando aí, que já estão acompanhando ao vivo e aqueles que ainda vão participar na noite, né, o tema hoje é tema livre, mas eu vou falar sobre, é, eu tenho um tema sugerido, né, que eu sempre trago algum assunto que eu possa, é, no decorrer do programa, eu falar, no decorrer do programa, mas a gente tá aberto às perguntas que os irmãos quiserem fazer, as irmãs, qualquer dúvida que tiver da Bíblia, a cor da Bíblia, coisas da igreja, você mesmo que não é evangélico, porque eu tomei conhecimento de pessoas que também não são evangélicas, também estão acompanhando esse nosso papo livre, é uma coisa muito boa, porque a gente fala da palavra de Deus e ao mesmo tempo tá ensinando e aprendendo com cada um de nós, né, então, quero dar um xalô a todos que estão nos assistindo ao vivo, você que é evangélico ou não evangélico e também o Hélito Simeão já participou dando um xalô aí, uma boa noite, você também pode fazer isso, faz um comentário aí pra eu saber quem é que tá conosco e também mandar um abraço, um xalô aí pra você e você pode participar também com a sua pergunta, não interessa a pergunta, tá, o tipo de pergunta que você quiser fazer, você tem alguma dúvida ou quiser saber a minha opinião como cristão, já que eu sou evangélico e muitas pessoas ficam assim meio temerosos de perguntar a um crente ou evangélico, né, uma opinião certa sobre certos tipos de assuntos que não é falado na igreja e que não são tocados também quando estão conversando com os evangélicos, mas você pode fazer a sua pergunta aqui e a gente vai tentar responder, claro que aqui a gente não tá pra agredir religião de ninguém, nem você agride a minha que é evangélica e nem eu agride a sua que pode ser outra denominação, outra religião, né, a gente vai só esclarecer o que é que Jesus diz, o que é que Jesus diz, não é o que eu digo, não é o que o pastor diz, nem é o que a religião diz, o que Jesus falou sobre certo tipo de assunto, a gente vai tentar responder pra você da melhor maneira possível, com palavras fáceis, pra você entender e também procurando não magoar, nem a você e nem a mim, né, então cada um tem cuidado nas palavras que vão ser usadas pra que não possam magoar, né. É, tô vendo, Wellington, o Wellington tá dizendo que tem quatro pessoas vendo, quatro pessoas, exatamente, um é tu e três escondidas, e eu só com a minha cara aqui ao vivo, né, tudo bem. É, gente, é, olha, é tema livre, tá, você pode fazer qualquer tipo de pergunta, eu vou falar um assunto, o Eliseu, tá chegando o teólogo, né, chegou o primeiro teólogo da sala, aliás, o Elton, não sei se o Elton fez teologia também, nem que seja o básico, ou se é um seminário, o Elton, se fez é o segundo, né, primeiro é o Eliseu, né, o Eliseu tá chegando aí, que eu sei, né, agora o Elton também conhece muitos livros, pode ser também que ele já tenha feito algum curso de teologia ou seminário, diz aí alguma coisa. Então, chegou também o nosso irmão Eliseu Antônio, que é o que faz o programa Paz e Graça na rádio, Altar FM, aqui no Igura, todo sábado e domingo, e ele também está conosco nesta noite. Ele diz o seguinte, Paz e Amado Profeta, ele, olha, gente que não me conhece porque ele falou profeta, é porque o meu Face tinha o nome de profeta da hora, tá, eu tenho site, esse nome eu uso há muito tempo, aí eu resolvi agora mudar para botar o meu nome verdadeiro, né, meu nome de batismo, que é Josenildo Campos, e o profeta da hora, muita gente me conhece como profeta da hora, meus amigos que me conhecem, por causa do Face que é há muito tempo. Então, o Eliseu tá dizendo aí, Paz e Amado Profeta, sempre é ele a mim porque era profeta da hora, tá, pra quem não sabia, né, não sabe. É um prazer estar aqui mais uma vez, meu querido, eu quero fazer uma pergunta, já? Ah, meu querido, eu quero fazer uma pergunta baseada nesse versículo, João 5 e 4, que diz assim, Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Elizeu Antônio pergunta o seguinte, Existia de fato esse anjo? Elizeu, essa pergunta tua é a pergunta teológica, né? Tô ligado nesse assunto. E a gente vai, eu tenho argumentos, eu tenho argumentos, pelo menos, argumentos literais, bíblicos, né, pelo fato que tá escrito, que era realmente um anjo. Mas tudo bem, a gente, se você discordou ou concorda, a gente vai falar depois, né? Aí eu vou explicar a você quais seriam os argumentos que eu posso dizer que realmente tinha um anjo que descia, tá? Mas tudo bem. Eu vou responder essa pergunta só um minutinho, eu tô dando um alô aí pro pessoal, tá? O Érico Simeão tá dizendo o seguinte, Não, não fiz teologia. Amém. Seminário, nada. Mas tá lendo, né? Eu sei que você tem uma biblioteca aí em casa, tem bíblia de todas as traduções aí. É dizer que você é um teólogo não oficial, né? Você é um teólogo interino, por enquanto. Eu não assumi o cargo ainda. Amém. Mas o conhecimento é bom. Eu também leio muito, não tenho teologia. Comecei a fazer, mas desisti porque o lugar onde eu ia fazer, quando eu soube o que era, eu vi que não tinha seriedade e eu caí logo fora. Porque eu já conhecia, sabe? E já vi, logo no início, quando eu fiz a minha inscrição, que não tem seriedade, não era séria a faculdade, então eu corri logo fora. Ainda paguei a taxa de inscrição, ainda comprei duas apostilas. Mas depois que eu soube o nome da denominação e a falta de organização, logo no início, pra você ter uma ideia, eu tinha 24 apostilas pra comprar, pra adquirir, né? O curso era de dois anos, básica em teologia, eu poderia acabar até em um ano se eu quiser, depende muito de mim, porque o que interessava pra eles era eu comprar as apostilhas, responder o questionário de cada apostilha e mandar de volta para ser corrigido, né? Era 24 apostilas, veja o interessante, 24 apostilhas, veja a seriedade do curso. Aí eu entrei em contato perguntando se tinha alguém pra dar ajuda, algum professor que possa tirar a ajuda. Eu disse que não tinha ninguém no momento pra fazer isso. porém, os questionários das apostilhas seriam corrigidos por uma pessoa em condições, né? E depois seria mandado pra mim o resultado da prova, né? Aí eu perguntei, sim, agora me diga uma coisa, qual é o cronograma, qual seriam a... quais seriam as apostilhas que eu deveria comprar primeiro, já que eu estava começando o curso. Eles disseram que não tinha isso. O importante é que eu adquiri 64, não interessava a ordem. Aí eu digo, como é que um curso de teologia sério, eu estou começando o curso agora e a pessoa me diz que eu posso comprar a apostila, a primeira apostila eu posso comprar qualquer uma, então eu posso comprar a apostila de aconselhamento pastoral, como a minha primeira apostila. Eu vejo seriedade no curso desse, porque aconselhamento pastoral é pra pessoa que já está terminando o curso, já chegando no final com conhecimento, porque uma conselha, pra se dar um conselho é preciso ter conhecimento do assunto. Como é que eu estou começando o meu curso de teologia agora e já posso ler a apostila aconselhamento pastoral e fazer uma prova sobre isso. Aí eu vi que não tinha seriedade e paguei pela... ainda mais mentindo, né? o curso mentindo, paguei pela carteirinha que eles diziam que era a carteira de universitário, a nível de faculdade, tudo bem, aí chegou um cartãozinho, feito um cartão de crédito, nem o nome da faculdade tinha, nem o endereço, e nem tampouco o emblema dos estudantes, Da União dos Estudantes, da União Nacional dos Estudantes. e esse dia ele vieram dizer a mim que essa carteirinha eu poderia apresentar em qualquer lugar como universitário, a nível de universitário, aonde que nem o nome da escola tinha, nem tampouco o carimbo da Uni. Quem é que aceita isso como oficial? Eu digo, mas rapaz, tem certas horas que eu me decepciono com certos evangélicos. Nesse momento, a pessoa cria uma faculdade, e olha que a faculdade famosa pela internet é feita à distância. E eu pagar a taxa tudo e depois descobrir que aquele negócio não é sério. Mais uma decepção. É assim mesmo, ele está trabalhando com homens. Aí o cara está dizendo que não fez teologia. É Eliseu. Eliseu Antônio está dizendo o seguinte, quanto à programação na rádio, Altar FM, desisti. E acho que você deve saber de alguns motivos. Ah, sim, sim. os velhos motivos, talvez, né, Eliseu? Então, a Eliseu não está mais fazendo o programa na rádio, Altar FM, hein? Então, desfaz aí o aviso que eu dei que agora não tem mais o programa. Apesar que ele já fez, né? Mas agora não adianta procurar para acompanhar que não vai ter mais. Porque tem alguns motivos, alguns eu já sei, né? E outros que só a gente conversando com o pessoalmente. O Ed Simeão, nada, faço EBD, Escola Bíblica Dominical. E doutrina que não mata crente. E vai sempre a doutrina, né? Que não mata crente. Doutrina. Ele vai escutar de doutrina, o Hélio, né? E faz a Escola Bíblica Dominical, frequenta a Escola Bíblica Dominical e tem em casa livros que devem todos evangelhos. Todo cristão deve ter livros em casa realmente, vidas de diversas traduções para sempre comparar uma coisa a outra, né? Está chegando aí o Bruno Felipe, o Bruninho, que é o filho de Nenzinho. o Shalom Bruninho, Shalom Eliseu, Shalom Elito, Shalom a quem mais está assistindo. Tem mais alguém que está assistindo aí, não deu o nome ainda, mas pode comentar aí dando Shalom, boa noite, Pai do Senhor, ou fazer algum comentário, tá? Eliseu já fez uma pergunta, eu vou responder agora. E tem o tema também que eu trago como sugestão, é o seguinte, o Papa João Paulo, é, João Paulo, não, o Papa, eita, Francisco, o Papa Francisco, ele falou uma frase essa semana que me chamou muita atenção pelo peso da sua palavra e também pela veracidade ou a visão que este homem teve do momento atual religioso do mundo, né? Onde ele afirmou que prefiro ser, essa frase é muito polêmica, saiu em todos os jornais, o próprio líder da religião católica no mundo mundial, que é uma das maiores do mundo, sendo a maior, ele chegou a dizer em uma missa reservada com os membros da igreja, na sua casa onde ele vive e vazou isso para a imprensa, né? Na realidade, ele disse que preferiria ser um ateu preferiria ser um ateu do que um católico hipócrita. Achei interessante essa frase dele, a visão tida para dizer essa frase, que eu expando essa frase, né? E digo, prefiro ser um ateu do que um católico ou um cristão hipócrita, porque o que nós vemos hoje em dia como tem se multiplicado os hipócritas no meio da religião, cristianismo de fachada, amor, como o Paulo falou, de palavras, amor fingido, amor de palavras, mas nas atitudes totalmente contrárias ao que pregam. Os cristãos que vivem de aparência, a maioria vive de aparência, mostram a coisa que eles não são, dizem a coisa que eles não falam, treinam uma coisa que na realidade eles não acreditam, falam de um Deus que não tem nenhuma intimidade com ele, porque na realidade dizem que tem, mas Deus não os conhece. por quê? Porque na realidade as suas atitudes o negam, negam o Deus que eles servem. Então a apocrisia no meio evangélico, no meio cristão, no meio católico e nas outras religiões também, está geral, contaminada totalmente. São fantoches, são aquela figueira que Jesus foi procurar um figo para se alimentar e não encontrou nada, só folhas. Folhas e folhas, nada de fruto. E qual foi a sentença de Jesus para aquela figueira e hoje em diante não dará mais fruto que na mesmo momento aquela figueira secou. Tem que ter cuidado com a hipocrisia. A hipocrisia tem contaminado a igreja. A igreja que eu digo é a membresia, porque a igreja de Cristo não é contaminada. A igreja de Cristo é verdadeira, que não tem nome nem placa de igreja. Ela é santa, imaculada, perfeita e sempre será. Tem amor e amor não são hipócritas, são verdadeiras. Obedecem a Deus sem questionar. Não são idólatras. Isso é a verdadeira igreja, que é invisível, não tem placa. É formada pelos fios da terra. Quanto àqueles que têm nome em placa e religiosos, muitos são hipócritas. A maioria, a sua maioria. Então, vamos lá. vamos começar respondendo a pergunta do Eliseu. Vou repetir aqui o comentário do Eliseu e a pergunta que ele fez e vamos entrar então na resposta. Eliseu Antônio, que é o teólogo que chegou e está conosco, né? Paz, amado profeta, é prazer estar aqui mais uma vez. Meu querido, quero fazer uma pergunta baseada nesse versículo de João, São João, o Evangelho segundo que escreveu São João, capítulo 5, versículo 4, que diz assim, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Certo? Ele está baseado nesse versículo que eu li. Aí a pergunta dele é a seguinte, existia de fato esse anjo? Na realidade, esse anjo descia e agitava as águas em certo tempo? Bem, Aliseu, pelo texto era uma realidade. Eu não sei se você vai falar, mas se você não falar, você pode falar com mais profundidade do assunto. Mas eu vou falar aqui, pelo menos, que chegou, que eu tive acesso, que eu li alguma coisa. Segundo os historiadores, dizem que na realidade não existia anjo nenhum ali, mas ali era um lugar onde se desprezava os coxos aleijados e mancos que para a sociedade só faziam atrapalhar a vida dos outros, que não serviam para nada, nem para trabalhar, e só faziam dar gasto para seus familiares. E os familiares, muitos deles queriam se livrar dos doentes, dos enfermos, dos cegos, dos mancos e deixavam ali com essa ideia e com essa lenda de que um anjo agitaria a água e ele ia descer e ficar curado. E aquelas pessoas ficavam ali com aquela esperança e nunca eram curadas e morriam ali naqueles lugares. E assim, seus familiares se livravam deles, a sociedade também, os governantes. e aquilo era uma crença que tinha na época que um anjo descia e agitava as águas. Na realidade, não tinha anjo nenhum. Segundo, os historiadores. Agora, os meus argumentos para dizer que tinha anjo, que era realmente anjo. Primeiro, era bom pegar esse versículo, esse passagem, vamos ver. Eu já li isso e comecei, a olhar direitinho essas coisas. Porque se a Bíblia diz uma coisa e os teólogos vêm e diz outra, qual eu devo crer? O que está na Bíblia ou o que os teólogos estão dizendo? Bem, os que teólogos estão dizendo, eu vou para a Bíblia para ver se vai concordar. Vamos ver se a Bíblia dá a entender em algum momento de que não existia anjo nenhum ali. Então, é o capítulo 5 de João, do Evangelho 2, quando escreveu São João, capítulo 5. Vamos ver aqui o que é que diz? E depois o Eliseu também pode botar também esses argumentos. Mas vamos ver logo, né, Eliseu? depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subia a Jerusalém. Eu estou lendo o capítulo 5 do Evangelho de São João, tá? É 5, 1 e 1. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subia a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há, próxima à porta das orelhas, um tanque chamado, em hebreu, Betesda, o qual tem cinco alpenders, ou cinco colunas, né? Nestes, jazia grande multidão de enfermos. Quem eram esses enfermos? Cegos, mancos, ressuscados, cegos, mancos e ressuscados, esperando o movimento das águas. Aí, continuando no versículo 4, que foi o que Eliseu pegou como base, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água e o primeiro que ele descia depois do movimento de água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. O versículo 5 vai até o 15, né? Mas é bom para entender a história. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo ele estar deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe queres ficação? O enfermo respondeu-lhe Senhor, não tenho um homem algum que quando a água é agitada me meta no tanque mas enquanto eu vou desse outro antes de mim. Jesus disse-lhe levanta-te toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou sã e tomou a sua cama e partiu e aquele dia era sábado. Vou parar aqui, porque aqui vai entrar na parte do sábado e é outro assunto. Então, Eliseu, o texto diz claramente que o homem confessava haver um anjo. Por que eu digo que havia um anjo? Primeiro, ninguém via o anjo. Por quê? Porque o anjo só pode ser visto se ele se permitir ser visto por Deus autorizá-lo a se materializar como nos tempos de Abraão e várias passagens de Bíblia em que os anjos se materializavam em corpo temporário porém era um corpo que podia ser tocado ele podia se alimentar beber água comer alguma coisa quando Deus permitia esse tipo de manifestação. Porém, os anjos em sua maioria em sua maioria em aparições bíblicas ele não é visto por todos a não ser por alguém numa visão em sonhos ou numa visão espiritual. Às vezes está as pessoas no lugar e o anjo aparece para alguém e só aquela pessoa vê e os outros não vê porque ele está invisível aos olhos. Por ser um espírito e um ser espiritual invisível ele só pode ser visto se houver uma operação sobrenatural na pessoa que está olhando. No caso, se Deus permitir que a pessoa tenha essa capacidade de ver ou então se ele quiser se materializar em corpo físico para ser tocado ou visto por todos. Então, primeiro argumento alguém pode dizer mas ninguém via anjo nenhum agitar as águas porém acabei de explicar que o anjo é um ser espiritual e só quem vê o anjo é aqueles que Deus permite que veja então a cura não estava em ver o anjo mas na água que era agitada certo? A primeira argumenta é isso que existia um anjo porque não se via o anjo porque o anjo é um ser espiritual invisível então ele só pode ser visto por alguém que Deus permita que veja ou se ele quisesse ou se ele tiver a permissão de se materializar para que todos vejam ou todos verem ele materializado em corpo humano né um corpo temporário claro que não é o corpo dele que Deus permite ou então quando Deus dá a capacidade da pessoa que está vendo o anjo a capacidade espiritual para a pessoa ver o anjo então só que já vê o anjo aquela pessoa que está sendo beneficiada certo? Primeiro argumento segundo argumento Jesus como dono da verdade jamais ele ia deixar aquele povo ali sendo enganado com a conversa de que existia um anjo que curava e sabendo que aquelas pessoas iam morrer ali Jesus como ser e um Deus amoroso querendo salvar a humanidade e não deixar o engano sobreposto sobre todos Jesus poderia ter falado pelo menos para aquele para aquele é aleijado? é aleijado não, é? deixa eu ver se estava ali aquele enfermo né? é aquele enfermo sobre a cama Jesus poderia ter dito na hora que ele falou que toda vez que ia descer das águas vinha alguém e ele nunca podia porque quando as águas eram agitadas né? então o segundo argumento é que Jesus não ia deixar ele ser enganado nem ele nem aquela multidão que estava ali que todos iam ser mortos iam morrer atrás de uma esperança que não existia então Jesus como a própria verdade jamais ele ia ficar calado em meio a situação daquela certo? terceiro terceiro argumento gente depois eu vou ler no comentário tá? eu só a minha resposta é Eliseu primeiro argumento é que o anjo é invisível é um ser espiritual né? que eu falei né? segundo argumento é que Jesus como dono da verdade jamais ia deixar o povo ali do mesmo jeito enganado e não iria abençoar porque dizer que aquilo tudo era mentira eles estavam ali e iam morrer ali Jesus não ia deixar o povo em nada então se Jesus não falou nada sobre isso não temos como dizer que é uma mentira terceiro terceiro argumento existia curas ali sim na palavra do enfermo a gente vê que ele presenciou várias vezes pessoas sendo curadas pela palavra que ele diz dá a entender que ele várias vezes presenciou porque sempre que a água era agitada ele dizia veja só que o enfermo respondeu quando Jesus perguntou a ele que era a explicação o enfermo respondeu o seguinte Senhor não tem um homem algum que quando a água é agitada me meta no tanque aí ele diz mas enquanto eu vou desce outro antes de mim então ele presenciou várias vezes várias tentativas dele descer primeiro no tanque se banhar no tanque primeiro provavelmente pedindo ajuda a algumas pessoas quando as pessoas vinham ajudar ele dizia que quando a água era agitada quando ele ia outro descia na frente dele então provavelmente era curado porque se não fosse ele não ia continuar ali sem ver nada nenhum milagre entendeu então esse enfermo ele pelo menos pelo texto dá a entender que ele presenciou várias curas tanto que ele tentou várias vezes ir mas sempre alguém na frente dele se alguém na frente dele ele viu a pessoa ser curada e só era a primeira pessoa que descia então ele continuava mais um ano ali é porque o milagre acontecia certo quarta quarta Deus ele sempre teve antes de Jesus enviar a terra ele sempre teve escapes para abençoar o povo Deus abençoava o povo através dos profetas que os profetas faziam milagres também Deus abençoava o povo através até da comida como a questão do veneno da panela de botar a farinha na panela que estava com veneno para que tirasse o veneno da panela e não matasse o povo lá que aconteceu com os profetas então são meios que Deus usava para abençoar o povo e evitar a morte do povo então eu que veio ali era um escape enquanto vinha Jesus para fazer os milagres Deus providenciou um anjo que descia de tempos em tempos agitava as águas e dava certa alívia algumas pessoas que ele estava a liberdade ou a chance de ser curada enquanto viesse aquele que curaria muito mais do que apenas uma vez do que apenas uma agitação na água mas ele curaria muitas pessoas então o mesmo argumento é isso não tem nenhum nenhum contexto no texto que a gente leu ou alguma dúvida de que não existia o anjo ali eu vi falar sobre isso dos historiadores da teologia na questão da teologia do conhecimento que não existia anjo nenhum agora não tem base bíblica para falar isso primeiro porque Jesus era o dono da verdade Jesus com certeza falaria a todo mundo que estava ali que eles estavam sendo enganados que Jesus não ia ficar calado vendo o povo padecer diante de um tanque a vida todinha esperando um milagre que nunca ia acontecer então Deus como um Deus de amor um Deus que quer ver a felicidade jamais ele deixaria o povo passar o resto dos seus dias ali na beira de um tanque quando não havia nenhum anjo que descesse para fazer um milagre entendeu esses são os meus argumentos agora eu vou ler o seu também eu vou ler também o comentário dele também vai ler e tem também o comentário de o primeiro eu vou ler na hora então eu vou ler logo de o Hélito não vou responder parece que ele está fazendo a pergunta eu não vou responder eu vou ler primeiro o seu comentário que é sobre o assunto que eu falei a minha resposta e depois a gente volta para o Hélito vamos ler logo de o Hélito porque está na ordem então depois de Bruno veio o Hélito Simeão depois da pergunta do Hélito o Hélito disse que não tem teologia o Bruninho deu xalão agora o Hélito de novo gostaria de fazer uma pergunta aí a pergunta do Hélito eu não vou responder agora a pergunta do Hélito vem depois o Hélito ainda vai comentar a resposta que eu dei sobre a questão do anjo que agitava as águas se existia realmente um anjo eu digo que pelo texto bíblico tudo indica que existia realmente um anjo e que era um escape de Deus durante aquele tempo antes da vinda do Messias para que pudesse curar as pessoas através daquelas águas agitadas agora o Hélito está fazendo uma pergunta gostaria de fazer uma pergunta os pecados devem ser sempre confessados ao pastor da igreja ou a pessoa pode confessar diretamente a Deus o que vocês acham disso a gente vai falar sobre isso daqui a pouco Eliseu Antônio vai falar ainda sobre a questão do tanque de Bethesda do anjo vamos ver o que Eliseu vai falar eu digo que realmente existia um anjo e que realmente existiam os milagres e pelo texto dá a entender que o paralítico presenciou milagres ali mas ele não chegava primeiro mas ele presenciou várias pessoas sendo curadas por isso ele permanecia ainda ali não só ele como muitas pessoas agora vamos ver o que Eliseu diz na opinião dele sobre esse assunto Eliseu Antônio o cenário era real o tanque as pessoas a presença de Jesus menos a descida dos anjos primeiro Eliseu só um detalhe aí dando paradinha aqui que não era anjos era um anjo porque a Bíblia diz porquanto um anjo descia em certo tempo então não era anjos tá só um detalhe aí porque você botou na sua resposta no seu comentário você botou menos a descida dos anjos ou tudo bem que anjo você botou no singular tudo bem vamos dizer que você botou do anjo tá bom então só para esclarecer não era anjos era um anjo eu acho que tu botou um S aqui mal colocado mas tudo bem você botou anjo no singular tudo bem e o mover das águas menos a descida do anjo o mover das águas quanto a cura acontecia não de forma generalizada pelo fato de usarem a fé em Deus embora esperando o mover das águas pelo anjo até porque a Bíblia não relata nenhuma cura como resultado daquela crença porém eu creio que alguma cura aconteceu quanto a Jesus dizer alguma coisa se era verdade ou não o paralítico contou a história a Jesus não significa que Jesus tenha apoiado até porque nem tudo que a Bíblia descreve ele apoia vou falar também sobre isso já falei mas vou chamar a atenção mais uma vez Eliseu Antônio continua falando o Deus de amor que você falou realmente não permitiria deixar o povo sendo vítima de um suposto objeto de sorte pois as pessoas que não poderiam andar levariam desvantagem certo agora eu não entendi essa sua segunda segundo comentário eu não entendi o que você quis dizer você quis dizer então que realmente existia um anjo que no seu comentário anterior você disse que não existia um anjo nenhum aí você concordou comigo quando disse o Deus de amor que você falou realmente não permitiria deixar o povo sendo vítima de um suposto objeto de sorte mas Jesus deixou Jesus não falou nada que não era um anjo então se não fosse um anjo então Jesus ele foi quando inventa com a mentira se não existia o anjo Jesus como sendo o verdadeiro Deus e o dono da verdade não disse isso àquelas pessoas e deixou eles ali a sorte para morrerem na beira de um tanque que antes nenhum nunca viria ele não agitaria água nenhuma então Deus Jesus ele foi conivente com a mentira que inventaram e Jesus na realidade queria que aquele povo morresse ali porque se Jesus tem poder de resolver o problema e não resolve ele é conivente com o erro eu não tenho medo de dizer isso não porque a colocação é essa ele está dizendo o seguinte não existia anjo não existia o anjo mas uma lenda constituída pelos judeus Eliseu isso aí é teologia e é história isso na bíblia não fala sobre isso o fato de a bíblia não relatar um milagre ou alguém que foi curado naquele tanque não quer dizer que não houve milagres o milagre aconteceu porque a intenção do texto era mostrar a cura daquele enfermo Jesus foi falar diretamente com aquele enfermo então atenção o personagem principal dessa passagem bíblica que Jesus queria deixar registrado era aquele enfermo isso não quer dizer que não tem nada a ver de que não houve milagre Jesus não disse que não houve milagre Jesus nunca disse que não tinha anjo e é como eu disse a vocês se Jesus sabia que não tinha anjo ali que aquele povo ia morrer ali que não existia anjo nenhum principalmente anjo está falando uma coisa espiritual que Jesus tinha acesso a isso não tinha a pessoa mais certa para falar sobre anjo do que o próprio Deus o próprio Jesus que vive sendo servido pelos anjos diretamente como é que Jesus sabendo que inventaram uma história uma lenda que tinha um anjo que agitava as águas ali e não existia anjo nenhum aquele todo o povo estava sendo enganado ele como o Senhor da Verdade a própria Verdade estando ali podendo não curar as pessoas ele não podia curar todos tudo bem eu até admito que Jesus não era obrigado a curar todos eu vou ler ainda eu admito até que Jesus não era obrigado a curar todos tudo bem porém Jesus fica calado em frente a uma injustiça isso aí está fora de lógica Eliseu bíblicamente moralmente espiritualmente divinamente não posso ver um Deus que concorda com a mentira e com a injustiça vendo a toda aquela multidão ali sendo enganada por uma mentira dizendo que tinha anjo e ele sendo o dono dos anjos sabendo que não tem deixar continuar deixar aquelas pessoas ali jogado a sorte quando ele poderia pelo menos avisar ao menos avisar que eles não iam ser curados nunca que não existia anjo nenhuma lei aí Jesus eu vou entrar mais pesado ainda aí Jesus se enquadra naquele versículo que se tu vires o teu irmão caminhando para o abismo tu deves avisá-lo para que ele não caia no abismo porque se você não avisar na realidade você faz você fez o mal seu irmão você também é culpado da sua queda se Jesus fez isso não avisou o pessoal que ele estava sendo enganado que não existia anjo nenhum ali que tudo aquilo afasta e ele sendo dono da verdade sendo Deus dono dos anjos sabendo que não tinha anjo nenhum ali e deixou aquele povo continuar pensando que vinha anjo ali sofrendo Jesus foi condivente com a mentira eu digo com certeza e digo confirmo isso se realmente foi verdade eu estou pecando Deus me perdoe mas eu estou pecando com a razão porque o Deus que eu sigo ele é Deus de verdade e se ele deixou a pessoa sendo enganada podendo ajudar não é o Deus que eu sigo tem alguma coisa errada aí ou eu estou aprendendo ou eu estou crendo num Deus que é mais até do que o Deus que é verdadeiro porque eu acho que o Deus verdadeiro ele faria isso ele pelo menos avisava ele não precisava curar as outras pessoas não ele curaria só aquele enfermo tudo bem mas ele avisaria vocês estão sendo enganados vocês estão aí porque vão morrer aí não tem anjo nenhum é tudo mentira desse pessoal inventaram isso nenhum anjo desse aqui porque Jesus sabia assim anjo descia ou não e ele sabendo e ele vê a situação daquele povo sofrendo ali na beira de um tanque pessoas que estavam leprosas pessoas que estavam cegos mancos aleijados Jesus e vê todo aquele sofrimento podendo fazer algo pelo menos avisar Jesus não fez isso então ele foi como invento com a mentira do judeus ou do judeus ou com quem inventou aquilo e sinto muito eu não aceito essa atitude de Jesus não se é que ele fez porque na minha opinião existia anjo sim o anjo descia invisivelmente a água era agitada e tanto que o paralítico diz quando a água é agitada então a água era agitada o texto diz claramente que a água era agitada como é que eu posso dizer que não havia água agitada coisa nenhuma nem havia anjo o anjo eu posso até dizer que ninguém via o anjo como eu expliquei porque o anjo é um ser espiritual agora dizer que a água não era agitada o próprio o próprio enfermo diz quando a água é agitada versículo 4 deixa eu ver se é o 4 é aqui versículo não é versículo versículo 7 o enfermo respondeu Senhor não tenho homem algum que preste atenção que quando a água é agitada então a água era agitada não tem como negar isso podia não ser visto o anjo mas a água era agitada e a crença era quando a água agitar é o anjo que está mais cheio e era de vezes de certo tempo não era sempre certo tempo então o próprio enfermo que estava na cama diz que a água era agitada ele diz quando a água é agitada me meta no tanque mas enquanto eu vou desce outro antes de mim então além de a água ser agitada ele não podia ir porque antes que alguém fosse ajudar ele não chegava a tempo e provavelmente ele via a cura de alguém e esperava novamente porque se ele via ser curado claro que ele ia ficar mais um ano ali o tempo que fosse e toda aquela multidão porque estava vendo o milagre se não houvesse milagre ali ninguém ia ficar na beira de um tanque sem ver nada não na situação que ele estava o resto da vida tinha pessoas que ainda conseguiam andar você acha que ele ia passar o resto da vida ali esperando o milagre se nunca tivesse visto o que a gente estava fazendo em uma igreja se a gente não visse a operada de Deus me diga responda essa pergunta se quando você não vê a operada de Deus em uma igreja você vai ficar nela se você não vê nenhuma transformação na sua vida você vai crer no evangelho você vai crer em Jesus se não acontece nada de milagre na sua vida claro que não a mesma coisa era aqueles enfermos se eles continuavam ali é porque acontecia algo sobrenatural ninguém via o anjo como eu disse é um ser espiritual não se manifestava porém a água era ajeitada e o próprio enfermo literalmente está dizendo que era aí tudo bem se você não crer vamos ver Eliseu ainda botou mais aqui Eliseu Antônio está dizendo o seguinte vou repetir o outro comentário dele o Deus de amor que você falou eu falei realmente não permitiria deixar o povo deixar o povo sendo vítima de um suposto objeto de sorte pois as pessoas que não poderiam andar levariam desvantagem de ficar naquela situação mas se isso aconteceu então você está dizendo que Jesus permitiu que o povo continuasse sendo vítima de um suposto objeto de sorte Jesus consentiu na mentira na realidade essa afirmação que você está dizendo aí e se realmente aconteceu como está no texto de que não existia anjo nenhum e Jesus não falou nada para ninguém sabendo Jesus consentiu na mentira a minha conclusão é essa sinto muito mas a conclusão que eu tenho do texto da passagem se realmente aconteceu se não existia anjo nenhum se não existia milagre nenhum Jesus sabia disso e continuou calado ele foi cúmplice da mentira dos judeus Eliseu Antônio não existia anjo mas uma lenda constituída pelos judeus então se era uma lenda Jesus sabia disso e continuou calado deixando o povo sofrer lá então Jesus foi conivente com essa lenda ou com a mentira dos judeus no caso Eliseu Antônio depois da cura que Jesus fez não se depois da cura que Jesus fez não se teve relato do tanque de Bethesda por que Eliseu só se teve relato do tanque de Bethesda pela visita de Jesus só quem conhecia o tanque de Bethesda era o povo de Jerusalém e os povos enfermos que vinham a ser curados ali vinham para lá vinham de vários lugares da terra naquele tempo Eliseu o Ibura o R5 o R4 só fica conhecido por alguém que existe naquele lugar se vir algum famoso por lá de cá você vê um tempo desse que veio na UR10 Luciano Huck fazer aquele questão da casa a casa da irmã ali foi que se vai falar no R10 do Ibura quem é o que é o R10 do Ibura quem é que sabe tem isso no mapa do Brasil porém o Brasil todo ficou conhecido o R10 do Ibura por que uma pessoa famosa foi no local Luciano Huck esteve aqui fez uma casa para a irmã foi passado no programa dele que é líder de audiência a mesma coisa aconteceu no tanque de Bethesda tanque de Bethesda era conhecido só pelos povos coitados por aqueles que tem enfermos porém ele ficou conhecido na Bíblia porque Jesus o visitou a questão não está no tanque de Bethesda no milagre mas a presença de Jesus ali que valorizou aquele lugar ficou para a história como tanque de Bethesda só essa passagem que a gente tem no tanque de Bethesda por que? porque a presença de Jesus foi que deu importância ao lugar a cidade de Jericó foi outra que Jesus passou na cidade de Jericó e ficou conhecida na história também Betânia Betsaida né aquele lugar onde Jesus andou a fama não estava no lugar mas a presença de Jesus no lugar então por que você não vê mais outros relatos do tanque de Bethesda porque Jesus não passou mais lá a gente não vê Jesus voltando se ele voltasse tinha de novo a cena novamente ele no tanque de Bethesda curando mais outra pessoa então o fato esse argumento não é forte ao ponto de dizer que não houve milagres lá a Bíblia não relata nenhum milagre feito lá a não ser do próprio Jesus não fale em outro porque a importância do fato ali era a cura que Jesus tinha feito a cura que foi feita pelas águas com os anjos não tinha importância tinha para que foi curado mas para o momento para o contexto da época que Jesus seria o Messias o filho de Deus aquele que cura cego, aleijado e manco a cumprimento da profecia era necessário que acontecesse com Jesus por isso que o relato é na pessoa de Cristo por que? porque era Cristo que tinha que aparecer como personagem principal da história as outras curas não é relatada porque não tem importância porque a importância era trazer os milagres de Cristo naquela passagem entendeu? os evangelhos foram escritos para que a gente saiba que Jesus é filho de Deus e que ele é salvador do mundo então o objetivo dos evangelhos é para isso trazer Jesus como salvador não é de chamar atenção para outras pessoas nem tampouco os milagres que aconteciam ao redor além do que Jesus fazia Deus sempre fez milagre em Israel mas nem todos eles eram proclamados muita gente sabe que estão relatados na Bíblia outros a gente nem sabe entendeu? aí a Elizeu está dizendo depois da cura de Jesus que Jesus fez não se teve relato do tanque de Bethesda ou seja daquela prática segundo a opinião do Elizeu vamos agora ao Hélito Simeão mas diz sim que houve milagres ali o Hélito Simeão está dizendo diz sim que houve milagres ali vamos ver o Hélito Simeão ele lê o texto do Evangelho segundo São João capítulo 5 versículo 4 e aí a Elizeu eu já li de certo de certo em certo tempo descia um anjo do Senhor e agitava as águas o primeiro que entrasse no tanque depois de agitar as águas era curado de qualquer doença que tivesse está vendo é eu não tinha reparado também valeu aí o Hélito Elizeu a questão aqui está no passado era curado você vê aqui até a questão quando começa quando começa a história dá a entender que havia tido cura ali porque o versículo diz ele contando o relato do lugar onde Jesus estava chegando primeiro ele quis o evangelista quis mostrar onde Jesus estava chegando então ele disse de certo em certo tempo descia um anjo do Senhor olha um anjo do Senhor e agitava as águas era o que acontecia naquele local o primeiro que entrasse na água depois de agitadas as águas o primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado está no passado era curado de qualquer doença que tivesse então até o texto dá a entender que era curado é porque não tinha todos aqueles que descessem o primeiro que entrasse tanto que o o enfermo reclamou que sempre que ele ia descia outro no lugar dele ele nunca era o primeiro porque não dava tempo e com certeza eu digo que se ele continuava naquele local era porque havia milagres pelo texto da entender não tem no texto preste atenção Eliseu agora na coisa é o que você está falando hoje ali aí o Hélio Simeão ótima observação era isto mesmo que eu queria passar amém então Eliseu a gente tem que ver uma coisa a base da nossa fé é Sagradas Escrituras quando a Sagradas Escrituras não dá nenhum argumento para eu duvidar de um fato ou de eu ter uma interpretação diferente daquilo que o texto fala eu não posso dar a não ser que esteja dentro do contexto porque se estiver dentro do contexto você pode dizer não você pode argumentar questionar mas nunca ninguém disse que viu um anjo ali como eu já expliquei o anjo é um ser espiritual aí tudo bem você está argumentando no contexto porque se ninguém vê anjo eu posso duvidar até que existia anjo porém se você vê que um anjo é um ser espiritual e ele se se materializa se quiser se apresentar ou só aquela pessoa que está recebendo o milagre aí existe uma explicação para isso mas tudo bem é o questionamento seu porém duvidar que a água é agitada quando o próprio enfermo diz que a água é agitada e a própria o versículo começa com isso e o enfermo que Jesus conversa com ele diz que a água era agitada e outras pessoas entravam na frente dele então a água era agitada não tem para onde correr entendeu Eliseu continua dizendo sem contar que nos manuscritos gregos não existe essa descida do anjo porém porém se creem que isso foi um entendimento de rodapé dos copistas e escribas deixa eu ser mais claro creio sim que houve milagres pura porém não por suposta agitação das águas pelo anjo mas como resultado da fé não da agitação tudo bem Eliseu tudo bem eu sei você está dizendo que o objeto vamos entrar então vamos organizar as coisas aí que você agora entrou em dois pontos diferentes qual era o objeto da cura da pessoa que entrava nas águas era o anjo era as águas ou era a fé agora estamos entrando no eixo né eu estou entendendo mais ou menos eu creio que é isso que você quer passar você quer passar o seguinte que o objeto da cura não era o anjo para que não chegue a idolatria ou adorar os anjos né nem era as águas para que não chegue a situação que nós estamos hoje de água que vem de Israel que tem o poder na água mas que o objeto seja a fé em Deus que é que dá a cura de todas as nossas enfermidades na realidade as pessoas curadas não era curada porque entrava nas águas nem porque os anjos agitavam mas a fé que havia dentro do seu coração é que fazia ele receber a cura cheguei aí não foi não é isso eu acho que é isso que você quer dizer acabou de escrever a fé em Deus é o objeto da cura sim Anelizeu concordo com você plenamente a fé é o objeto para recebermos as bênçãos de Deus porém você não pode negar que existia um anjo e que as águas eram agitadas independente de ter sido a fé curada entendeu porque o texto diz porquanto um anjo descia em certo tempo aí você pode dizer eita Eliseu agora tu vai se contradizer num debate que a gente fez e tu vai se lembrar agora você disse a mim e a gente debateu e você temou no sentido de continuou afirmando que o tema do debate era na rádio lá da que a gente fez onde você botou como tema a bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus eu fui defender que a bíblia contém a palavra de Deus tanto que o outro também que foi todos os dois concordavam que a bíblia continha a palavra de Deus e você foi parcial você foi inciso em dizer você foi inciso em dizer que a bíblia é a palavra de Deus certo você foi inciso e defendeu contra os dois que estavam lá eu e o outro que a bíblia era totalmente a palavra de Deus e nós eu e o outro que foi para o debate dizíamos que a bíblia contém a palavra de Deus e você disse que não a bíblia é a palavra de Deus então aí eu tenho uma prova mais uma vez de que a bíblia não é a palavra de Deus mas a bíblia contém a palavra de Deus porque você mesmo está confessando que esse texto não está escrito nos originais mas foi um rodapé dos escrivos que foi acrescentado no caso uma observação alguma coisa não foi a escrita original correta então esse texto essa passagem ela não é uma passagem inspirada por Deus e não foi falada pelo próprio Deus então não é a palavra de Deus ela é a palavra de um copista de um escriba entendeu é por isso que a gente diz que é por isso que eu digo que a bíblia contém a palavra de Deus dentro dela ela não é toda a palavra de Deus aqui eu tenho a palavra de Paulo e ele diz claramente digo eu não o senhor até ele fala até assim explicitamente quando ele diz quando ele está falando dele Eliseu está dizendo o seguinte o anjo foi alteração dos copistas invenção dos copistas e a invenção não é a palavra de Deus não é Eliseu aí no outro comentário Eliseu diz continua sendo a palavra de Deus porém ela é ela descreve certos fatos não quer dizer que ela apoia Eliseu a palavra de Deus é a palavra de Deus o que Deus falou a minha palavra é o que eu falo entendeu pronto você pode pegar esse vídeo você pode pegar esse vídeo aqui copiar ele e tudo que eu falar aqui você vai usar contra mim porque ele saiu da minha boca é a minha palavra mesmo que eu tinha dito alguma besteira posso até pedir desculpa perdão depois mas foi eu falei foi a minha palavra quando você disse que foi a minha palavra eu sou responsável por ela então se você está dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus mas ela não apoia essas coisas que foram escritas nela então não é a palavra de Deus Eliseu você está se contradizendo isso aí não existe lógica para essa sua afirmação eu estou falando com todo respeito eu estou falando preste atenção no que você está falando você está dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus mas que existe essa passagem que foi uma alteração dos copistas uma invenção mas é tida como a palavra de Deus então a palavra de Deus tem uma coisa que não é original foi inventada e não pode ser a palavra de Deus Deus é santo e é verdadeiro você não pode dizer que é uma coisa de Deus mentirosa inventada e chamar de palavra de Deus uma coisa dessa e você diz assim continua sendo a palavra de Deus você insiste continua sendo a palavra de Deus porém ela descreve certos fatos não quer dizer que ela apoia como não apoia se aqui houve um milagre e é pregado isso nos públicos da igreja como uma coisa verdadeira é pregado a maioria das pessoas que pregam sobre a questão do tanque de Bethesda do milagre do enfermo eles pregam como uma verdade que havia realmente um anjo ali é pregado com essa verdade até depois que descobre fica até desacenado porque passaram tantos anos da vida pregando nos públicos das igrejas nas cruzadas que havia um anjo que descia e agora vem dizer que não existia anjo nenhum que foi a invenção agora com que argumento bíblico porque se é a palavra de Deus como a maioria de vocês o Hérgio já disse isso e muitas pessoas falam eu não digo em certas horas que eu não digo mas que a maioria sempre fala assim você também já disse que a própria Bíblia explica ela mesmo então como é que a própria Bíblia escreve passa uma coisa que não é verdadeira fica difícil ou não fica o que é que eu vou saber agora o que é verdadeiro da Bíblia se vai surgir nessas coisas traz confusão a teologia traz essas coisas na cabeça da gente a teologia estou falando teologia porque é o conhecimento que a gente aprende em faculdade livros esses homens pais da igreja que inventaram essa história de pai da igreja então vem uma 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 tese desse tipo de que nos originais gregos não fala nada só relacionado ao tanque de Betégia da descida dos anjos isso foi uma invenção dos escopistas que colocaram na Bíblia aí fica difícil agora como é que eu como leigo que creio que isso aqui é tudo a palavra de Deus começa a descobrir que não é que tem coisa aqui que não existe que foi colocada acrescentada e como é que vai ficando a minha fé e quem é culpado disso é nós que trouxemos esses conhecimentos sem base bíblica porque a Bíblia não dá em nenhum momento desse texto nenhuma dúvida de que existia anjo de que isso é milagre aí chega uma pessoa ou um homem escreve um livro ou uma postilha sei lá o que dá um estudo que diz que não existia nada que o original não traz isso aí eu deixo de crer na Bíblia para crer naquele que está falando uma Bíblia que tem quatro mil anos no Velho Testamento depois vem mais dois mil anos depois de Cristo chegou a nossa irmão se agora o cara vem agora dizer que tudo isso aí muita coisa que é mentira que não existe aí fica difícil é por isso que eu digo a Bíblia contém a palavra de Deus ela não é totalmente a palavra de Deus contém e outras coisas foram acrescentadas outras coisas foram tiradas tudo bem mas cada um tem sua maneira de crer deixa eu ver aqui Eliseio Antônio não posso dizer que a Bíblia apoia mentira simplesmente por registrar a mentira de Abraão de Ananias e Safira que mentira de Abraão Abraão não mentiu você citou Abraão aqui como mentiroso Abraão não mentiu a Bíblia não diz que Abraão mentiu em canto nenhum não tem quem tenha um versículo bíblico que diga que Abraão mentiu literalmente você não vai encontrar nem na lógica também e eu provo a você que Abraão não mentiu a você qualquer pessoa Abraão não mentiu então não pode esse argumento da mentira de Abraão eu vou deletar aqui que não existe Ananias e Safira tudo bem Ananias e Safira mas peraí Alizeu a gente está falando de um fato que não ocorreu e está na Bíblia a gente está falando do treino de Beteja que você diz que leu que estudou que aquele tem que não existir anjo nenhum que é da dimensão dos judeus mas a história de Abraão existiu e a história de Ananias e Safira existiu não pode comparar uma coisa a outra Ananias e Safira mentiram ou não mentiram Ananias e Safira existiram de verdade ou não existiram agora pode comparar isso um tanque que não existiu aí não tem lógica uma coisa comparar uma coisa você tem que comparar uma coisa também outra passagem bíblica de uma coisa que não existe que a Bíblia mostra como se existisse aí fica mais fácil você comparar você está comparando Abraão que foi uma pessoa que existiu e está comparando Ananias e Safira que também existiu e mentiram de verdade não é uma história inventada aí o tanque de Betézia você está dizendo que não existiu anjo nem o tanque nem aquelas águas agitadas mas como é que você tem argumento para dizer isso porque Ananias e Safira existiram não tem comparação de uma coisa com a outra a mentira de Ananias e Safira foi real não foi uma história inventada Abraão também não foi uma história inventada e outra coisa Abraão não mentiu voltando ao ponto Abraão não mentiu cuidado com isso aí isso aí é bronca o Hélio de Simeão não acredito em invenção e sim que a cultura judaica é séria e principalmente quando o assunto é as sagradas escrituras quando um judeu quando um judeu passa uma verdade para seus irmãos nesse sentido fica difícil de crer como lenda concordo com você Hélio as coisas de Deus os judeus o levam muito a sério sempre levaram principalmente quando se relaciona o anjo do Senhor diz a Bíblia aqui na minha qual quanto deixa eu ver aqui o meu tem um anjo mas o Hélio parece que botou aí que aparece o anjo do Senhor foi o Hélio botou o versículo na Bíblia diz o anjo do Senhor mas o meu é um anjo então o judeu não ia dizer que não existia um anjo ali inventar uma história com uma coisa sagrada como um anjo sabe que isso era uma blasfêmia contra Deus seria uma lenda os judeus iam inventar uma coisa dessa um povo que é o povo de Deus inventar a coisa do céu brincando com as coisas do céu Eliseu está dizendo ok tudo bem Eliseu respeita a sua opinião se você concorda com o que os teólogos falam os historiadores tudo bem só que para eu concordar com eles eu preciso ter uma 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 brecha no texto que me coloque uma dúvida que me dê uma possibilidade de pensar algo dúbio uma coisa duvidosa o texto é bem claro e direto o texto não me dá nem uma brecha de dizer que não existia anjo que aquilo era uma lenda que aquelas pessoas estavam ali para morrer eu não tenho em canto nenhuma base para dizer afirmar uma coisa dessa nem se não há é a mesma coisa da lição da escola dominical que eu já falei aqui que a lição vinha dizendo que Jó tinha uma família desestruturada qual é o argumento para dizer uma coisa dessa ou que provavelmente os filhos de Jó pecaram nas suas festas qual é o argumento que não tem nenhum argumento no livro de Jó para dizer que os filhos de Jó pecaram cara pecar todo mundo peca eu estou falando pecaram ao ponto de Deus castigar e vir todo aquele mal ou para se afirmar que Jó tinha uma família desestruturada é totalmente uma aberração falar uma lição dessa na escola dominical mas se você crê sua opinião discorda tudo bem estou dizendo a minha com argumentos agora você precisa de um argumento mais forte para poder tentar ver se eu entro na dúvida pelo menos está difícil pelo menos até agora não encontrou não encontrei só um minutinho gente que eu vou ter um pouquinho o ar condicionado está ficando quase sem ar condicionado não o ventilador está ficando quase sem voz só um minuto esse ar esse ventilador com esse ar ele fica com a garganta seca e começa começa a falhar a voz um pouco sabe é a idade né chegando vamos lá o eto simião o eto simião copistas bíblicos eram sérios e tinham a regra de fé séria em seus trabalhos é só estudar o rigor que um copista judeu usava em seu trabalho nas cópias que eles faziam a mão das escrituras sagradas aí quem está falando é o elito simião viu elizeu vou repetir aqui copistas bíblicos copistas bíblicos eram sérios e tinham uma regra de fé séria em seus trabalhos é só estudar o rigor que um copista usava em seu trabalho nas cópias que eles faziam a mão das sagradas escrituras irmão rosa eone chegou por aí irmão rosa eone xalão irmão rosa eone Deus abençoe hoje eu sou ouvindo hoje só ouvindo aprendendo xalão irmão amém irmão estamos aprendendo uns com os outros está aqui o nosso irmão elizeu nosso irmão elizeu para nos ensinar e a gente conversar um respeitando a opinião do outro dando seus argumentos elizeu dando dele eu dando o meu o elito concordando discordando de mim de elizeu isso é normal muito bom elizeu antônio o elito os judeus eram tão lendários que jesus quando andava pelas águas ele pensou ser um fantasma agora me explique como uma pessoa que era fiel a torar poderia imaginar uma coisa dessas elizeu sabe por que eles disseram que era fantasma elizeu porque ninguém nunca tinha andado sobre as águas só podia ser um fantasma andar pelas águas quem é que imaginar que uma pessoa podia andar sobre as águas isso já aconteceu alguma vez se tu vê um vulto na tua casa sem ter ninguém dentro de casa o que tu vai imaginar que é agora tu disse que vai ser um demônio agora tu disse que é um demônio foi um demônio agora que você tem um conhecimento mas se fosse antes que você quando você era eu não sei se você já foi assim sempre foi crente mas se você fosse católico ou outra religião você dizia logo que era um fantasma você ia dizer logo que era um fantasma entendeu então a explicação é que para aquela época existia sempre houve essa questão do fantasma tanto que quanto mais eu rezo mais me aparece fantasma exatamente nessa conotação que é coisa que a gente não espera de onde a gente não espera explica aí o Hélito gente eu quero passar o Hélito tá por aí ainda eu quero passar o áudio de ontem que ele mandou pelo nosso face outro do Josenismo que é profeta da hora né então eu não tive condição de passar ele deu a opinião dele em áudio e eu preparei para a gente ouvir hoje Elize você quer Elize tá fazendo o seguinte a maioria deles eram tendenciosos a idolatria muitos deles nós também Elize eu não bote o judeu como um povo idólatra supersticioso não que nós somos mais do que ele não se pode você não pode tirar a moral do povo que escreveu a Bíblia Elize você é evangélico hoje você é pastor você é cristão você recebe a salvação porque o povo judeu que você está dizendo tudo isso aí o povo que escreveu a Bíblia nós só conhecemos Deus porque eles escreveram sobre Deus porque eles serviram a Deus porque eles guardaram a lei não há pessoas com mais autoridade para falar sobre o livro sagrado do que um judeu ninguém na face da terra tem mais autoridade para falar sobre o livro sagrado do que o próprio judeu porque o judeu ele conhece a gramática da Bíblia ele entende todos os sentidos das palavras que foram escritos porque a língua deles por mais que a gente estude a língua o grego o original pode ser doutor no grego doutor no aramaico no hebraico não vai conseguir decifrar ou não vai conseguir definir o sentido das palavras como um judeu porque o judeu é o dono da língua que foi escrita a Bíblia dos originais a ideia a ideia original de Deus como o ser supremo criador de tudo veio do judeu o judeu tem a ideia certa de Deus eles não creem em Jesus Cristo porque existe um plano de salvação e isso foi necessário para que a gente estivesse aqui conversando isso hoje não foi por mal que Deus fez isso não foi por bem da gente e a gente não pode levar isso como um argumento para desmerecer não estou falando que você está fazendo isso mas nas suas palavras você está botando o povo judeu como um povo idólatra como um povo supersticioso como você falou no debate no dia quer dizer você está tirando um pouco da seriedade do judeu ou da sua gramática ou da sua história quando você diz que o judeu era um povo muito idólatra era um povo muito supersticioso você está tirando a legalidade da escrita deles que a gente segue a escrita deles o Deus deles a lei deles o Messias dele entendeu o novo testamento também foi escrito pelos judeus na sua maioria pode não ter sido na língua hebraica mas foi homens que andaram com Jesus judeus os discípulos eram judeus os apóstolos doze eram todos judeus entendeu depois foi que Jesus foi chamando os gentios mas a igreja primitiva foi começada só com judeus Jesus era judeu nunca nunca negou isso Jesus nunca negou que era judeu Jesus cumpriu toda a lei judaica Jesus estava na sinagoga todos os sábados era o costume dele a família de Jesus era judia então você não pode tirar a primazia dos judeus nessa questão isso aí é inquestionável por mais que eles sejam incrédulos que eles não aceitaram a salvação que eles não aceitaram o Messias mas você não pode negar o fato de que Jesus era judeu e Deus tem uma promessa com os judeus até o dia final o dia da vinda de Jesus e tudo não tem pra onde entendeu é isso aqui vamos vamos ver aqui peraí o Hércio Simeão uma coisa peraí peraí Eliseu falou a maioria e a deles dos judeus eram tendenciosos a idolatria muitos deles muitos deles certo o Hércio Simeão uma coisa é acreditar em lendas e outra é relatar uma lenda para seu povo e isto os judeus não faziam segundo o Hércio está dizendo o Hércio Simeão afirmar ou ou ensinar afirmar uma lenda ou ensinar é diferente de talvez se acreditar Eliseu Antônio e o novo testamento foi em deixa eu ver aqui Eliseu Antônio quanto ao povo não estou generalizando porém veja o motivo dos cativeiros concordo Eliseu o fato dos judeus ser inclinado a idolatria é fato não podemos negar também isso é um povo muito rebelde muito problemático eu estava dizendo ontem que coitado de Moisés deve ter tido trabalho é um povo problemático o povo de Deus em sentido geral no novo testamento dos judeus eram os cabeça dura medonha e hoje em dia somos nós como cristãos para a gente obedecer também é muito difícil de por mim o Wellington obedecer as autoridades quando estão dentro da palavra eu obedeço agora para obedecer dentro da palavra eu sou cabeça dura é complicado estou entendendo o que você quer dizer concordo com você que o povo de Israel era tendencioso a idolatria isso aí não tira deles a primazia entendeu essa questão tudo bem concordo com você nisso aí quanto ao povo não estou generalizando porém veja o motivo dos cativeiros era sempre a idolatria concordo o Eto Simeão o copista simplesmente estava passando uma verdade existente existente e clara para os judeus veja o texto não tem diziam e sim que é um anjo o texto não diz diziam judeus ou suponha-se que vinha um anjo o texto diz claramente porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque agitava a água eles estão afirmando isso eles não estão dizendo que um anjo que alguém dizia que era uma lenda o texto diz que acontecia mas tudo bem Eliseu Antônio vou parar por aqui pois está virando um samba de crioulo estou sendo mal interpretado está tudo certo fiquem na paz amém amém Eliseu não é que não é que você esteja sendo mal interpretado só que as suas palavras estão colocando sempre pode notar que as suas palavras estão colocando sempre os judeus como um povo supersticioso dólatra aí está tirando a legalidade do que eles falam quando eu começo a dizer que você é um mentiroso Eliseu não é confiável não cuidado Eliseu é muito supersticioso Eliseu é muito movimenteiro então tudo que você falar para as pessoas que não crê nisso vai ficar sem autoridade entendeu sem respeito ué não acredita tudo que é Eliseu não porque José Nildo disse que ele é muito movimenteiro às vezes você não vai estar nem fazendo movimento mas o fato de eu ter passado para você para ele essa fama sua vai atingir a sua moral diante deles quando você falar algo é a mesma coisa quando você está falando aí que os judeus eram muitos idólatras é verdade mas você está falando no sentido de que está desvalorizando nem sempre você deve acreditar no que está escrito que o judeu escreveu é como se fosse nesse sentido dá a entender isso aí então tem que cuidado com isso aí o Simeão mais uma vez repito um copista judeu não deve ser confundido com a massa calma calma o Hélito ao coração o Hélito vamos ouvir a tua opinião de ontem né da gravação ontem a gente enquanto eu procuro aqui eu vou falando ontem a gente estava falando sobre a questão deixa eu ver aqui o negócio ontem a gente estava falando sobre a questão do das profissões né certos cristãos que não deviam fazer trabalhar em certas profissões aí o Hélito disse uma frase que quando a gente é dono do próprio negócio as coisas são diferentes mas quando a gente não é o patrão a gente está submisso a essas coisas quer dizer o cristão às vezes prega que uma coisa é do diabo mas na sua profissão ele tem que valorizar aquilo como se fosse uma coisa boa porque ele depende do salário dele e ele está exercendo a sua profissão aí eu estava dizendo se é ético um cristão falar que uma coisa é do diabo e depois está valorizando aquilo como se fosse uma coisa boa aí o Hélito disse que mandou aí ele falou sobre quando a gente é patrão as coisas são diferentes aí eu estava dizendo para ele que eu sou meu patrão no momento eu faço esse serviço aqui quando chega alguém para falsificar alguma coisa eu não falsifico eu digo que não falso que não faço porém se ele falsificar um documento e pedir para eu tirar xerox meu trabalho é tirar xerox eu estou tirando xerox de um documento normal mas eu não vou falsificar o problema se o falsificou foi ele eu tirei um xerox normal como eu tive de qualquer outro eu não fiz nada de errado agora ele fez o errado que ele falsificou trocou o nome trocou o endereço entendeu então é você querer fazer então o Hélito passou o Hélito passou um áudio ontem e não teve como a gente ouvir então a gente vai ouvir hoje ele falando sobre isso vê aí o Hélito para cumprir a promessa que eu disse antes que estaria hoje passando o áudio de Hélito deixa eu ver aqui deixa eu ver onde está aqui eu estou procurando tá então então o Hélito passou um áudio explicando o que ele quis dizer quando a gente é patrão então vamos ver aqui o que é que o Hélito fala o Hélito mandou a primeira gravação que foi essa aqui que eu vou passar para vocês agora ele explicando o que é que ele quis dizer quando disse que quando a gente é patrão é diferente vamos ver a gravação do Hélito boa noite minha gente Shalom 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 Josenil da Paz do Senhor quando eu digo que há uma diferença né quando a pessoa é dono do seu próprio negócio é exatamente como você deu o exemplo aí né quando você é dono do seu próprio negócio você coloca bebida para vender na sua casa na sua barraca no seu estabelecimento se você quiser se você não quiser você não coloca entendeu você ali você domina o seu comércio você manda no seu comércio entendeu e quando você é empregado você não tem esse poder né e quando eu estou fazendo algo quando eu estou trabalhando mesmo sendo cristão entendeu é quando eu estou fazendo uma cobertura e um carnaval eu não estou revelando do meu coração aí a segunda parte da gravação dele boa noite minha gente Shalom Josenildo Shalom Josenildo a parte do Senhor peraí que parece que eu botei a mesma deixa eu ver boa noite boa noite minha gente Shalom Shalom Josenildo ô rapaz não acredito na coisa Boa noite minha gente Shalom deixa eu ver se eu encontro a outra aqui eu acho que eu passei errado deixa eu ver se eu encontro a outra parte mas é pra vocês entender aí deixa eu ver se eu encontro a outra parte acho que é essa daqui deixa eu ver boa noite minha gente Shalom Shalom Josenildo Shalom Josenildo a parte do Senhor quando eu digo que boa noite minha gente eita aqui parece que o áudio aqui ficou tudo a mesma coisa boa noite minha gente Shalom é gente infelizmente boa noite não dá pra passar a segunda parte não porque eu passei as duas e agora tá saindo só uma depois a gente viu o resto então é isso aí o Eto respondeu então através do áudio e aí Eliseu se assim fosse nós estaríamos complicados o Eto tá dizendo é isso aí não deu pra passar a outra parte apesar de que tava as duas partes eu acho que o computador tá repetindo a mesma tudo bem Eliseu se tiver aí ainda você pode dar seu comentário por áudio agora passa passa para o áudio passa pelo face de josenildo B de bola campus tá porque o Hélio passou pelo profeta da hora não deu pra não tive como abrir duas vezes ao mesmo tempo não então se quiser passar o áudio você pode passar o áudio com a sua explicação aí pra o josenildo já saiu mas se Alizeu estiver aí ainda se tu quiser passar o áudio pode ser que a gente tenha interpretado alguma frase aqui sua que não era o que você queria falar aí você pode mandar o áudio pra mim agora mande o áudio pelo face do josenildo B campus tá não mande pelo josenildo campus não josenildo B campus pelo profeta da hora não porque não dá pra eu ouvir agora não se você mandar pelo josenildo B campus eu passo agora pode ser o áudio aí fica melhor pra gente entender a sua ideia então é isso aí a bíblia não dá nenhum respaldo nenhum argumento nenhuma brecha pra dizer que não havia anjo nem havia água né era agitada pelo menos que eu vejo aqui no texto é bem claro dizer que existe Jesus como a própria verdade em pessoa jamais ia deixar o povo ser enganado ali passar o resto da vida sofrendo morrer na beira de um tanque sabendo que não tinha anjo nenhum e pelo menos nem avisou que pelo menos no meu olhar Jesus sabia de tudo isso e não fez nada ele foi consentido com a mentira dos judeus da lenda dos judeus né no caso que eu acho que isso não aconteceu tudo bem eu vou pela bíblia né não pelo que está escrito pelos arqueólogos pelos teólogos ou estudiosos é questão de fé sim gente sobre a questão da da hipocrisia a hipocrisia era foi né nos tempos de Jesus a maior reclamação de Jesus dos religiosos da época pessoas que se achavam mais santas de que as outras que tinham a primazia de conhecer a lei sabiam a lei de cor jejuavam não lavavam nem seus rostos que é pra todo mundo saber que eles estavam jejuando também dava os dízimos e as ofertas e tocavam trombeta falavam pra todo mundo isso aí entendeu então Jesus criticou muito a hipocrisia da época dele e hoje em dia também tem empestado as igrejas a hipocrisia de muitos crentes que falam em amor mas na realidade em suas atitudes negam este amor negam a palavra de Deus é um amor de palavras e não de atitudes o Hélio está dizendo que mandou a segunda parte do seu texto vamos ver se a gente consegue ler a gente consegue ler não a gente consegue ouvir né Hélio deixa eu ver aqui ah chegou aí o Hélio o Hélio que mandou a segunda parte você mandou por esse chegou na hora vamos ver então a segunda parte ele continuando falando sobre a questão da profissão do cristão ser contrária muitas vezes alguma coisa da Bíblia né segunda parte é essa aí é um minutinho só eu não estou revelando o que eu penso quanto aquilo mas eu estou fazendo o meu trabalho né o crente pode entrar em qualquer lugar sendo cristão entendeu e nada contagiar ele porque ele sabe da sua fé da sua crença amém se fosse assim o cristão não poderia ser o presidente da república porque o presidente ele tem que estar sujeito a governar a nação né e uma nação como o Brasil que não é só cristã e nem protestante entendeu se fosse assim também o cristão não poderia ser um policial porque aí ele correria o risco de matar alguém então essas coisas também fica pra gente pensar essa é a minha opinião e assim o jeito que eu amém essa é a opinião de Welton que foi dada ontem sobre a questão da profissão a segunda parte né da profissão de que algumas profissões que nos colocam contrários da palavra de Deus né aquele que a gente ensina aquele que a gente prega né agora sobre a questão de uma pessoa aí não poderia ser um presidente um policial agora se eu como cristão sei que é as coisas erradas prego contra no culto de uma igreja e me candidato a uma posição como presidência da república ou prefeitura ou governador pra que eu vou me candidatar e dizendo que vou ali fazer a vontade de Deus porque Deus me quer ali porque pra ajeitar as coisas porque tem muita roupalheira e porque essas coisas tudo que a gente prega contra mas se eu não posso fazer porque devido a minha o meu cargo que eu vou assumir de governador de presidente eu não posso porque eu vou eu vou governar não só pra cristãos mas também pra pessoas incrédulas então o que é que eu vou fazer num lugar desse se eu não posso fazer nada eu vou só comer dinheiro então a intenção é comer dinheiro porque se eu sou se eu me candidato pra mudar e eu não vou mudar porque eu não posso fazer quando eu estiver lá então o que é que eu vou fazer lá não era melhor ter ficado aqui pregando contra e dizendo que é contra e mostrando a verdade de que ir pra lá e passar a ser um covarde e passar a desobedecer a Deus no sentido de que vai continuar na prática sabendo que tá errado que Deus condena e você vai continuar como governador como presidente ter que apoiar aquilo porque não tem como ele não apoiar porque vai ter abertura de carnaval vai ter abertura disso daquilo que ele tem que estar presente como a maior autoridade do país copa do mundo eles tem que estar presente olimpíada ele tem que estar presente entendeu se tiver um evento de se tiver um evento de uma de um digamos assim de uma religião que a gente condena mais um evento mundial no Brasil né digamos assim um congresso mundial de uma religião que a gente condena os cristãos mas se o presidente é cristão e ele foi convidado ele tem que ir lá representar ele vai ter que ir lá porque se ele não for aí vai dizer que tá protegendo outra religião e não vai nem visitar a outra ainda mais num evento mundial então se você não vai poder vai continuar fazendo tudo errado você vai continuar apoiando ou falando sem poder falar contra na sua posição que você vai estar então Deus não lhe colocou ali e você tá fazendo o que ali seria melhor você não ir aí entra a frase que o Papa falou é melhor ser um ateu e que ser um cristão hipócrita porque se eu sou cristão prego contra tudo isso e você presidente do Brasil ou governador e vou apoiar tudo isso eu sou hipócrita isso é hipocrisia é você falar uma coisa e praticar outra eu digo que carnaval é do satanás mas eu faço a cobertura porque a minha impressão do carnaval mostra uma coisa boa mas eu chego na igreja e digo que o carnaval é uma festa do diabo e muitas pessoas vão morrer vão pro inferno com essa festa que não participo que isso é aquilo aquilo outro mas trabalho exatamente fazendo cobertura do carnaval passando como se fosse uma festa boa familiar sabendo que tem gente morrendo ali e que é do diabo entendeu isso é que é chamada hipocrisia é você falar algo e a atitude ser totalmente diferente do que você fala eu digo eu digo deixe de beber no domingo à tarde quando eu estou evangelizando eu chego pra um homem daquele cachaceiro que está numa mesa de bar cheio de cachaça aí aconselho a ele pare de beber Deus não quer isso pra você isso é pecado o vício é pecado se você continuar assim vai morrer vai pro inferno aí eu chego em casa depois sou dono de um bar onde eu vendo bebida e cigarro quer dizer eu estou pregando dia de domingo pra pessoa sair do vício e durante a semana eu estou jogando mais gente no vício mas é o meu ganha-pão mas seu ganha-pão o seu Deus é fiel e é poderoso pra lhe dar uma profissão que não vai prejudicar os outros se você prega que a bebida é pecado como é que você vende bebida como é que um cristão aproveita o feriado do carnaval e vai pra beira da praia vender cerveja e no domingo a noite ele está de manhã domingo de manhã lá na praia vendendo cerveja e a noite ele está de paletona púlpito dizendo que as pessoas que bevem que é viciado vai pro inferno e de manhã ele estava vendendo cerveja na praia não, mas é meu ganha-pão eu tenho que aproveitar o feriado do carnaval pra ganhar um trocadinho só que você está ganhando um trocadinho levando as pessoas pro inferno levando a pessoa pro inferno eu vendo cerveja de manhã e de noite condeno a cerveja que eu vendi de manhã isso é chamada hipocrisia se eu vendo cerveja eu não posso pregar contra alguém que bebe porque eu sou o primeiro a botar a pessoa no vício então a hipocrisia reina em nosso meio nós precisamos saber que Deus não se agrada a hipocrisia e o fim do hipócrita de um cristão hipócrita de um católogo hipócrita ou qualquer religião do hipócrita é o mesmo fim do ateu o ateu vai ser condenado por não crer em Deus e o cristão hipócrita vai ser condenado por crer em Deus e não obedecer e não fazer o que ele quer todos os dois vão pro inferno tanto o ateu que não crê em Deus vai receber a condenação aí eu entro com a frase aqui que alguém pode até me criticar mas essa frase é mais para o ateu se é que Deus existe se é que Deus existe já que ele não crê se Deus não existir parabéns para vocês porque nós perdemos a nossa vida não aproveitamos nada e vocês aproveitaram vocês aproveitaram a vida não creram em Deus fizeram tudo o que queriam eu deixei de viver crendo em Deus pensando que ia ser condenado Deus não existe não vai dar condenação para ninguém parabéns para vocês porém se Deus existir como a gente diz há de vocês que dizem que Deus não existe porque a condenação vem e ele vai pegar exatamente vocês e todos aqueles que não obedecem a palavra de Deus então para os ateus eu digo eu vou falar um negócio interessante agora para os ateus eu digo peçam a Deus para Deus não existir porque se ele existir vocês estão condenados entendeu peçam a Deus para ele não existir porque se eles existirem vocês estão condenados então vocês tem que pedir a eles para ele não existir porque se ele não existir não vai dar nada para vocês quem vai perder somos nós que deixamos de viver a vida para estar dentro da igreja mas se você se você crer em Deus e sabe que é errado fazer isso e continua fazendo é o hipócrita aí de que tipo que você sabe que Deus existe e vai lhe jogar um dia então você foi condenado pela sua hipocrisia e o ateu foi condenado pela sua incredulidade o destino dos dois vai ser o inferno não pense o cristão hipócrita que vai ser absorvido Deus não tem negócio com hipócrita Deus quer que a gente seja uma pessoa aquilo que a gente fala a boca fala vê que o coração está cheio se você falar de amor você fala de obediência então você tem que viver uma vida de amor e de obediência e não falar bonito para ser apresentável para os outros e viver a vida totalmente diferente o Ed Simeão diz o seguinte eu não vejo desse modo está certo cada um vê do seu modo cada casa é o seu caso concordo com você também eu posso até dizer assim eu sou uma pessoa que tem um bar tem um bar tem uma casa de show antes de ser cristão antes de me entregar a Jesus me entrego a Jesus continuo com o meu bar com a minha casa de show certo orando a Deus para que ele me tire daquela situação me dê uma luz onde eu possa ganhar meu trocadinho sem precisar estar fazendo aquilo que ele não se agrada Deus com certeza vai ver a intenção do seu coração e vai abençoar e vai abrir uma outra porta para você um novo negócio agora se você se acomodar como cristão sabendo que está errado e continuar com aquilo e nem tampouco se interessar para buscar a Deus para que ele dê uma coisa melhor e livre você disso para também livrar os outros aí fica difícil para Deus quando você se interessa de Deus eu não era crente eu não era cristão eu não era evangélico eu não era salvo antigamente eu tinha um bar é o meu ganha-pão não tem outra maneira de ganhar então eu vou ficar com ele eu não tenho outra coisa agora eu sei que isso aí faz mal a mim está contra a tua palavra porque eu prego contra isso então faz o seguinte eu vou estar aqui mas vou estar atrás de outra coisa me mostra alguma coisa que eu possa tirar meu sustento e parar com isso para que eu não seja cúmplice do meu irmão ser condenado Deus se agradará dessa sua oração e com certeza ele abrirá a porta porque ele é o dono das portas dono das chaves dono das empresas dono de tudo das ideias então Deus dará uma ideia Deus não precisa ficar dependendo deixar você dependente de um bar sabendo que está fazendo mal as pessoas o resto da vida não então eu concordo com o Eric quando diz cada caso é um caso claro você aceitou Jesus o seu ganha-pão é um bar claro que você não vai fechar logo assim mas vai ter um tempo para você se adaptar e orar a Deus para te ajudar uma visão e um rumo diferente agora você não vai poder continuar com o bar sendo cristão aí fica difícil você vai ser hipócrita e Deus não está nesse negócio de você continuar com o bar depois de tanto tempo de crente nunca se interessou de procurar outra coisa para fazer continua dando cachaça para as pessoas para condenar as pessoas você sabendo que aquilo é errado nesse sentido eu concordo entendeu o Hélio o Hélio Simeão cada caso é um caso o Hélio Simeão devemos saber também que a intolerância é pecado exatamente a intolerância é isso que eu estou dizendo se você se você mora se você tem um comércio aceitou Jesus há pouco tempo novo convertido você não tem como se estruturar sua vida ainda você depende daquilo continue com o seu comércio se é um bar continue com o seu bar você não tem como tirar dinheiro não tem problema agora sempre orando a Deus para lhe dar uma visão diferente para sair disso entendeu eu não estou dizendo que você vai ser condenado por causa disso mas se você continuar o resto da sua vida vendendo bebida vendendo cigarro sabendo que está fazendo mal ao seu próximo não é questão até de salvação é questão até de consciência você sabe que o cigarro faz mal para a pessoa a bebida também faz mal você continua como cristão fazendo isso aí diz que é seu ganha-pão sim mas Deus não é poderoso para lhe dar outra coisa para fazer não Deus depende disso Deus vai ficar eternamente esperando que você morra para fechar esse bar quantas pessoas você vai libertar fechando esse bar então ora a Deus para que Deus lhe dê uma nova visão de alguma coisa que você possa ganhar seu dinheiro até mais Deus pode fazer isso o Ed Simeão moramos em um país de várias crenças Deus é Deus para todos embora não é de todos Ele ama e governa todos tudo bem Deus ama e governa todos mas se Deus vai colocar um governante cristão ali Ele não vai botar o governante para continuar como os outros porque se Deus for botar um governante se Deus for botar um pastor vamos fazer um pastor não vou nem dizer pastor mas a maioria se Deus for botar um evangélico para ser presidente do Brasil e o Brasil continuar com esse carnaval do jeito que está com essa violência do jeito que está com essa nudez do jeito que está com as TV passando esses programas do jeito que está não é censura não é censura entendeu é questão de conscientização e educação moral e cívica questão da moral do familiar certa cena não pode ser passada em certas horas principalmente tendo criança na sala os adolescentes de hoje em dia as meninas tudo com shortzinho mostrando o fundo das calças que já desde criança já estão dançando aquelas dancinhas e aquelas letras falando maldade com duplo sentido e as manhã são tão bonitas ainda acham lindo ainda fica apaudindo a criança depois reclamam quando a filha cresce e vai por esse caminho e diz que está decepcionada mas se as próprias mães incentivaram elas quando eram pequenas a ser esse tipo de criança fica difícil então se eu tenho um governador cristão que não faz nenhuma diferença então para que eu votar um cristão ali eu voto em qualquer um eu não voto no cristão para deixar do jeito que está porque se for para deixar do jeito que está eu voto no incrédulo porque eu vou votar um cristão para ficar do jeito que está aí eu vou meter o pau no cristão então para não meter o pau no cristão eu meto o pau no incrédulo deixo ele lá voto no incrédulo porque se alguém se algum se algum candidato cristão que quiser meu voto para continuar do jeito que está tudo do jeito que está eu não voto nele não porque eu voto para fazer diferença se não for para fazer diferença eu anulo meu voto ou eu não voto nele e nem voto no incrédulo mas eu não voto numa pessoa que não vai fazer diferença nenhuma ou se faz diferença ou deixa como está porque eu não vou ficar sustentando um marmanjo lá só comendo dinheiro e não faz nada de bom para ninguém um cristão principalmente que sabe que está errado o Ed Simeão o que faz Deus ganhar almas é a paciência dele pois é longânimo a gente deve ser também certo mas o fato de ser Deus ser paciente não quer dizer que Deus nos castigue não ou que Deus não chame a atenção Deus ele é paciente mas ele continua castigando continua chamando a atenção dos que estão errados e não fica lá ou incentivando a pessoa continua errada irmão Rosiane Germano é verdade depois de repente pode encontrar uma pessoa agora e é evangélico agora é evangélico ninguém pode julgar só Deus é minha opinião se você é uma pessoa que não é evangélica se você preste atenção o que eu estou dizendo se você é uma pessoa que não é evangélica que não era evangélica e aceitou a Cristo há pouco tempo a nova convertida seu bem a pão seu bem a pão é um bar que você tem há muitos anos então você aceita Jesus continua com seu bar porém eu aconselho vai como conselho então para a gente não ter pobre eu aconselho a você a orar a Deus para Deus lhe dar uma nova visão de um novo comércio onde você possa tirar seu pão sem precisar prejudicar as outras pessoas porque você sabe que está prejudicando quando você não sabia você é inocente mas você depois que sabe passa a ser culpado e você vai ser cúmplice do mal que está fazendo aquelas pessoas Deus vai levar isso em conta entendeu o julgamento de Deus ele é perfeito como é que Deus tem um servo que sabe que é errado beber e fumar e o servo dele vende cigarro e bebida para uma pessoa que não conhece a Deus ele é cúmplice do pecado daquela pessoa da condenação daquela pessoa isso que eu digo entendeu agora se a pessoa aceitou Jesus já tem 5 10 anos de crente ainda continua com o bar está erradíssimo Deus vai pedir conta disso aí porque Deus pode e já provavelmente já deu a oportunidade de sair desse caminho você continua com esse caminho porque acha que dá dinheiro que dá mais dinheiro então continue com o seu dinheiro e no final você vai ver o julgamento de Deus sobre a sua vida o Ed Simeão as oportunidades e o tempo em cada caso as oportunidades e o tempo em cada caso coloca as coisas no seu devido lugar então foi isso que eu acabei de dizer se você é novo convertido continue com o seu negócio orando a Deus é um conselho que eu lhe dou para que possa mudar aquilo que estiver errado para fazer o que é certo Deus com certeza vai ver sua mente para abrir seus olhos para você poder ver uma nova visão um novo comércio para você e sua família se manter tá bom gente vamos terminando por aqui que horas são já são meia noite vai dar meia noite falta 5 minutos a gente já passou 30 minutos do nosso horário e a gente vai encerrar por aqui quero agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco mais uma vez nesse sábado lembrando a vocês que amanhã é domingo tem mais agradeço então a vocês amanhã a gente volta às 10 horas da noite aqui juntamente amanhã é o nosso último dia porque nosso programa só é de sexta a domingo então amanhã é domingo é o nosso último dia e só volta então na outra sexta-feira no outro final de semana vamos dar o xalão para o pessoal que participou nessa noite o irmão Hélio Simeão irmão Josias Falcão também curtiu Josemiel de Souza que sempre curte os nossos vídeos irmã Roseane xalão também xalão para o Eliseu xalão para o Hélito deixa eu ver se tem mais alguém Bruninho o filho de Nenzinho né xalão também deixa eu ver se tem mais alguém pronto o pessoal que participou nesta noite e aqueles também que assistiram cada um de vocês eu agradeço a participação a gente volta amanhã às dez da noite aqui no Papo Livre tá certo o nosso último programa da semana né e a gente só volta então na outra sexta-feira amanhã é o nosso último programa irmão 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 Deus entende né Deus entende a cada um de nós que é por isso que ele é nosso no Papo Livre aqui Facebook ao vivo não esqueça esse vídeo vai estar na nossa linha do tempo em período de dois dias depois ele vai para o nosso canal no YouTube onde você pode reprisar todos os nossos programas no canal no YouTube na nossa linha do tempo tem então é o link do nosso canal no YouTube tá você bota lá Papo Livre e vai encontrar vai ter vários Papo Livre né você vai procurar o vídeo onde tem a minha figura você vai ver que é o nosso né e tem muitos programas com esse mesmo nome eu pensava que só era o meu e criei o nome e acabei criando que já tem vários é difícil encontrar um nome que ninguém tenha Deus abençoe a todos xalão pra todos até o próximo em nome de Jesus